E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite E hoje é vídeo de loja de item e veio skin nova moçada, veio skin ontem, veio skin hoje Então veio a skin da, deixa eu ver aqui, Mariana, nossa parece uma boate Parece um pisca-pisca aqui, Mariana que chama mesmo a skin Deixa eu ver aqui, sua mochila água-viva lunar, ó Ela dá umas brilhadas da hora, hein? Gostei muito desse, ó Skinzinha aqui, você no meio da moita, os caras vão acertar você de longe É uma skinzinha top feminina aí, só que eu achei muito brilhosa aí Ó, traje reativa, reage à eliminação e à coleta Então você coletando material ou fazendo eliminação, ela deve dar esses brilhos loucos aqui Deixa eu voltar aqui de novo, ó, lá É fazer esses brilhos assim, assim que você mata alguém ou coleta Então skinzinha nova aí de 1500 V-Bucks Veio aqui também sua asa delta, a raia celeste 1200, salgadinha essa, hein? Essa aqui é asa delta para surfar, então essa aqui você fica em cima dela, moçada Não é que você pega embaixo, então é em cima essa daqui Vamos ver se tem mais alguma coisa Picareta aqui, vamos escutar o barulho Flames do vosso, picareta dupla Ó, vem da hora aí Gostei dessa picareta aí, vamos ver se tem mais alguma coisa Envelopamento, glio, salgado, glio, salgado, desculpa o pronunciamento Vamos passar pelos modelos 500 V-Bucks, um pouquinho animado aí, achei da hora também Deixa eu ver se tem mais alguma coisa dela aqui Não, acho que não tem mais nada não Vamos ver se tem mais na loja daí Tem aqui Tem aí o lobo, skinzinha top também aí que eu gosto Com os dois estilos dela aqui Esse estilo eu gosto mais que o outro Também tem sua mochila aqui, pacote peludo Pacote peludo mesmo? Deixa eu ver aqui Pacote peludo, ó o nome da mochila E aqui, beijinhos afiado, ó Só picareta dupla aqui Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Tem lâminas Refletoras Qual que é, será que é essa daqui? Alguma coisa, será que é essa daqui? Sirene Sirene, ó Hoje as skins tá com os nomes da hora, hein Sirene Skinzinha feminina da hora também, hein Dois estilos aí pra vocês Tem sua mochila, beijinho nas costas aí, ó Beijinho nas costas Vamos ver aqui, acho que só isso aqui Vamos passando aqui pra loja de área aqui Skinzinha aqui que você acerta de longe também Homem ao alvo Outra skinzinha, se você estiver na moita Os caras te pegam você de longe Ó, dá headshot aqui, ó Acertar na cabeça, é bem fácil essa skin aqui Sua mochila meia certa aí, ó Tá vendo? Acertar desse jeito brilhando Vamos voltar aqui Tem outra aqui Luz noturna É, hoje é skin das luzes, hein Skinzinha aqui é top, ó 800 V-Bucks aí, eu gosto bem Ela aqui, skinzinha feminina Dancinha aqui Direto dos anos 80 Posso tirar ela aqui pra não dar direitos autorais Tem aqui Caveirinha Skinzinha feminina também top aí Sua mochila aqui Bolsa da caveirinha E também tem desafios da caveirinha Que deve ser aquele desafio rápido Daí você concluindo aí Você deve ganhar outras coisas Deixa eu ver os estilos Não tem outro estilo aqui desbloqueável Ah, pra desbloquear esse estilo aqui Deve ser Eu não tô enganado Tem aqui também Pode rir Essa daqui é a pior EGS que o cara faz Ela que te mata Eu fico doido quando os caras fazem isso Também tem aqui Placa de pontuação 3 aqui 200 V-Bucks E também ficou aqui Em ofertas especiais Tem um Jonesy Naufragor aqui E eu acho que tem a outra skin também A outra skin Calha também Está aqui na loja Então saiu o Batman aí, moçada Saiu todos os skins aí Que tava aí também A mulher gato E só ficou o pacote De desafio patinadora Perigosa Moçada, eu quero pedir pra vocês Se vocês não apoiam ninguém E quiser dar essa força pra mim É só vim aqui em apoiar um criador Minha tag é Coyote SP Você vai tá me ajudando bastante Vocês não sabem o tanto Que vocês me ajudam Apoiando na loja Se você não tiver apoio Nenhum criador de conteúdo Dá essa força pra mim aí E dia 27 Vem a temporada 4 Aí se você puder comprar O passe de batalha E me apoiando Eu vou agradecer do fundo e do coração Então isso aí foi mais um vídeo De loja de item Tomara que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Se inscreva no canal Um forte abraço E fica com Deus